Então pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tem leite azedo aí? Então venha pra cá aprender essa deliciosa boa de fubá com leite azedo. Então vocês vão precisar de 3 ovos, tira penico se quiser, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo, fermento de bolo, 1 xícara de trigo, 2 xícara de fubá e 2 xícara de leite azedo. Vou colocar uma pitada, um pouquinho de canela porque eu gosto e um cravo, é a gosto. Se tiver coco ralado pode pôr, como eu não tenho então não vou colocar. 2 xícara de leite azedo. Ó, agora chegando o verão, os leite azeda, não joga o leite fora, faz essa deliciosa boa de fubá. Então vocês vão fazer o que? Vão bater o leite azedo junto com as ovos, tira a película, o óleo. E o açúcar. Depois do açúcar, então vamos jogar o trigo. Vamos dar uma batidinha aqui e já vou jogar o fubá. Ó, misturou tudo, agora eu vou colocar o fermento. Aí com o fermento, vocês só dão uma batidinha assim, ó, bem leve. Já tá bom, né? O forno já tá pré-aquecido, 180 graus. Uma forma, vou pôr nessa forma redondinha aqui e tá prontinho. Se tiver coco, vocês colocam coco, porque fica muito bom com coco. Eu já fiz com coco ralado, ficou bom. Agora eu tô sem coco, então eu vou fazer sem coco, porque tá leite azedo aí. Não joga o leite fora, gente. Faça essa delícia aqui, ó, fica maravilhoso. Colocar pra assar e já mostro pra vocês. Então, meus amores, tá pronto aqui, ó. Tá quente ainda. Vocês dão uma cavadinha aqui, mas ele tá bem, ó. Faz assim, tá pronto com o cebolo. Aí faz assim, ó. Prontinho. Faça aí. Então, ó, fica fofinho. Eu vou cortar pra vocês verem. Então, vamos cortar aqui pra nós ver como ficou, certinho. Ó, como que fica. Ó, tá quente, né? E é isso aí, ó. Faça aí que vocês vão amar. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.